Aqui, ó. Eu tenho um poder, hein? Vai! Ceda tá aqui... Ceda... CEDA! Os caras falaram que tá voltando direto, porra! Tchau, tchau! Ah, ah, ah! Virou! Virou, virou! Vamos! 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 Vem! 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 Vai, marca! Não! Vem! Não! Vem! Vai, Merge! Ninguém vai bater não, porra Eu ouvi hein, eu ouvi esse barulho hein, esse barulho me apetece Segura, segura a bola Calma Zeca, calma Calma, o jogo começou agora, calma Boa, boa, vai, que é só estou dando esperar Boa, daqui, ah . . . , . 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 Tchau. Não. Mão do Valber. Não, mão dele. Mão dele. Mão do Valber. Não, mão dele. 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 Vê se deu. Não, mão dele. 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 Só que o seu braço. Não, mão dele. 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 Fora, fora. Não, mão dele. 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 Saiu. Saiu lá. Saiu lá. Saiu lá. Olha lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, vem. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bola, vai, vai, boa. Bola, levanta, levanta, foi nada, foi nada Foi, pô Ele vendeu na bola, mas ele usou o braço Mas você usou o braço Não estou aí, não estou aí fazer nada, não é cabeça, Daniel Obrigado a raça Ei, ei, ei Boa, Luiz 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 Porra, sabe contar não, caralho Boa, Luiz 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Caralho! 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 Ôpa! Bolas rolando? Caralho! Você mexe fazer isso! Caralho! Caralho! . 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 Branco, branco bola, branco bola, branco bola Branco bola, branco bola, branco bola, sai da bola Branco, branco bola, branco bola, branco bola Branco, branco bola, branco bola Branco, branco bola, branco bola, branco bola, branco bola Branco, branco bola, branco bola, branco bola, branco bola Branco, branco bola, branco bola, branco bola, branco bola Branco, branco bola, branco bola, branco bola, branco bola, branco bola, branco bola Para trás da linha. Eu te dei a vantagem porra. Eu dei a vantagem, sente aí, chuta e faz o gol. Ele chutou, se ele chuta faz o gol Porra Não, a bola é a bola vermelha Bola no vermelho Amarelo 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 Regens Porra Falando Catação, caralho 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 . 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 Vá, Demi, caralho! Vá, Demi, caralho! Vá, Demi, caralho! Levantou a mão! Levantou a mão, porra! Vá, Demi, caralho! Vá, Demi, caralho! Vá, Demi, caralho! Vá, Demi, caralho! Isso! Volta! A frente! Volta! A frente! A frente! A frente! A frente! A frente! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?